Música A Comissão de Orçamento da Alerj começou a discutir nesta terça o projeto de lei orçamentária anual de 2025 e a revisão do plano plurianual para o período de 2024 a 2027. A previsão orçamentária enviada pelo governo indica um déficit de mais de R$ 14,5 bilhões para 2025. De acordo com o subsecretário-geral de Fazenda, Gustavo Tilman, o déficit de R$ 14,6 bilhões no orçamento do ano que vem é resultado de uma receita líquida estimada para 2025 de R$ 107,52 bilhões e despesas previstas de R$ 122,18 bilhões. Segundo o subsecretário, a principal causa é a dívida do Estado com a União. Ele informou que a estimativa é que sejam pagos R$ 11,5 bilhões no ano que vem. Esse talvez seja a grande discussão do momento, aproveitando a oportunidade da construção da lei orçamentária do ano que vem e o PPA. O grande sucesso do fechamento das nossas contas nos próximos anos depende muito do sucesso que a gente tiver na renegociação dessa dívida com a União. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado André Correia, disse que a situação é preocupante, porque o Estado não está conseguindo produzir receita para pagar suas despesas e nem a dívida com a União. Nós estamos em cima de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que restringe a nossa dívida, que é o nosso maior desafio. Eu não canso de dizer que o Estado do Rio de Janeiro e os demais Estados são vítimas de uma agiotagem da União, do ponto de vista de juros, de pagamento da dívida, é como se o cidadão comum se perdesse no cartão de crédito. É mais ou menos o que acontece hoje com os Estados na relação com a União. Então, a gente tem que administrar esse dia a dia. Tem desafios grandes, mas com toda essa dificuldade, eu não vislumbro para o ano que vem e até o final, por exemplo, da gestão do atual governo, que a gente tenha esse percalço de viver aqueles momentos que vivemos há anos atrás. Então, eu acho que essa é a principal informação, mas continuamos olhando aquela luz no fim do túnel e continua sendo um trem com a luz acesa. Apesar das preocupações, o subsecretário informou que no segundo quadrimestre, em relação ao primeiro quadrimestre, houve um crescimento da receita líquida de 5,1%, ou seja, de R$ 3,1 bilhões, causado principalmente pelo impacto da lei que aumentou a alíquota modal em 20%. O deputado Luiz Paulo, que integra a comissão, cobrou a execução de projetos que podem melhorar ainda mais a receita do Estado, como a cobrança de IPVA para embarcações e aeronaves. Eu dei um exemplo. O IPVA de embarcações de passeio e de aviões executivos pode render aos cofres públicos R$ 600 milhões por ano. Isto está pronto desde o ano passado e não vem à pauta. Parece que o governo está nadando o dia em dinheiro. Ou eles gostam muito, ou seja, um governo que gosta dos ricos e não gosta dos pobres, porque só tem embarcação de passeio e avião executivo quem tem dinheiro. E o IPVA é para distribuir esse recurso para a fonte de tesouro, para fazer políticas públicas de saúde, educação e segurança pública. Eu não consigo entender. Se você conseguir me explicar, eu vou ficar feliz. Outro destaque apresentado na comissão foi a receita tributária com boa arrecadação do ICMS em 16,5% nesse quadrimestre. E o acumulado do ano que ficou em 15,2%. Também houve aumento da receita de royalties e participações especiais de 4,9% e no acumulado do ano de 2,7%. O deputado Flávio Serafini levantou uma questão que preocupa servidores e aposentados. As receitas do Rio Previdência, que hoje conta com as contribuições mensais dos servidores, repasse dos royalties, entre outras fontes. O Estado do Rio de Janeiro já há alguns anos destina royalties e participações especiais de petróleo para contribuir com o financiamento do Rio Previdência, só que esse valor era insuficiente. Só há dois anos que esse valor se tornou suficiente para ajudar a fechar a folha e ter uma sobra, que é muito importante, para que o Rio de Janeiro tenha equilíbrio atuarial. Infelizmente, agora o governador está tirando parte desses recursos que deveriam ficar aplicados no Rio Previdência para garantir as aposentadorias e a gente tem uma grande preocupação. Nós vamos trabalhar para que esses recursos não sejam remanejados na sua totalidade, para que essa prática não se consolide como uma prática do Executivo, porque a gente precisa que o Rio Previdência faça uma espécie de poupança para garantir a aposentadoria no médio e no longo prazo para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. A próxima reunião da Comissão de Orçamento está prevista para acontecer no dia 22 de outubro. O próximo passo é que a gente vai ter, a partir da audiência de hoje, incorporar as emendas dos parlamentares, receber as demandas dos poderes, produzir um parecer final. Temos aí um tema que é fundamental, que o deputado Luiz Paulo de todos nós é o mais ligado e antenado, que são a nova redefinição dessa relação de dívida que, obviamente, vai impactar. Então, tomamos também uma decisão de postergar ao máximo o meu relatório do orçamento para esperar essa discussão política que está acontecendo no Congresso até o limite de tempo.